E nessa aula nós vamos usar os dicionários em um algoritmo de contador de palavras. O dicionário é excelente para esse tipo de algoritmo. Primeiro eu vou rodar aqui para vocês entenderem o que ele faz, o que acontece, o resultado final. Então a gente tem aqui essa string, o rato roeu a roupa do rei de Roma, a roupa do rei é preta. Eu rodando isso, meu resultado final é esse aqui. O rato roeu a roupa do rei de Roma é preta e dizendo aqui quantidade, então a gente tem dois, roupa temos dois também, do dois, rei, o resto tem uma. Então é basicamente isso, não interessa o texto que você vai receber, você vai devolver aqui a quantidade de palavras, as palavras e a quantidade que aparece. O que a gente tem que prestar atenção aqui é, espaço não conta, vírgula não conta, coisas que o algoritmo te daria. No meu algoritmo aqui, eu já digo que o separador pode ser espaço, ponto ou vírgula, então ele vai ignorar isso aqui, se eu tivesse ponto aqui também ele ignoraria. Mas vamos por partes. A primeira coisa que a gente faz nesse código é pegar essa string aqui de cima e quebrar ela num array, que fica mais fácil de eu percorrer ela. E eu faço isso através do split, quando eu faço o split, eu falo, olha, utiliza isso aqui como separador, que é o que eu faço aqui, eu pego o texto, dou um split e passo um array de caracteres. Então tudo que tiver dentro desse array, ele sabe que é o separador, eu vou ignorar, é como se fosse o que separa uma palavra da outra. Normalmente o que separa uma palavra da outra é um espaço, mas quando eu coloco a vírgula aqui, eu também falo para ele ignorar a vírgula, assim como se eu tivesse um traço, uma barra, esse tipo de caracteres. Quando eu fizer isso, eu vou ter esse array aqui, agora eu tenho um array de palavras, elas estão todas separadas, até o final. Então fica mais fácil eu percorrer esse array do que eu percorrer essa string. E aí o que eu vou fazer? Uma coisa bem simples, eu vou olhar, cheguei no primeiro item do array, vou numerar só algumas aqui para ficar fácil, colocar esses três pontinhos, porque ele segue até o final. Então é isso que ele vai fazer, item 0, item 1, item 2, 3 e assim sucessivamente até o final, que vai ser a mesma quantidade de itens que eu tenho de palavras aqui. E esse daqui vai ser o meu dicionário. O dicionário, como vocês já viram, é uma estrutura com chave e valor. Então de um lado eu tenho as chaves, do outro lado eu tenho o valor. No meu caso a chave vai ser cada palavra, então ele passou aqui no primeiro elemento e olhou o O. Ele vai olhar se esse O existe aqui no meu dicionário, então esse momento não existe. Então o que ele vai fazer? Ele vai incluir o O aqui e vai colocar um valor, que é o 1, porque ele só tem 1. Como ele não existia, obviamente o primeiro que eu colocar é o 1. Aí ele vai para o segundo item aqui, Rato. Rato já tem a chave Rato? Ele vai procurar aqui. Existe alguma coisa aí com a chave Rato? Não. Bom, então cria. Então cria. E coloca aí o número 1 também. Aí ele vai olhar o próximo. Ou eu, ou eu também não tenho. Então coloca o 1 aí. Eu vou colocar mais perto, para a gente acabar não se perdendo. Vamos por aqui. Você já sabe que a chave de um lado é o valor do outro. A, a mesma coisa. Roupa, mesma coisa. Do, mesma coisa. Rei, mesma coisa. De, Roma. Até que chegamos no A, de novo. O que vai acontecer nesse momento? Ele vai olhar o A e vai falar, tem alguma chave com A? Ele vai mostrar, tem. Tem uma chave com A. Então nesse, a gente não vai incluir novamente aqui e colocar o número 1. Não. Nesse a gente só fala, então pega o valor que você tem aí e adiciona 1. Então mais 1 vai dar 2. Nesse momento ele sabe que o A tem 2. Aí ele vai passar para o próximo. Roupa. Opa, roupa. Vê se tem chave aí, chamada roupa. Tem. Faz a mesma coisa. Pega o valor que tiver aí e coloca mais 1. No caso aqui, 2. Do. Tem alguma chave do? Do, 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 do. Tem. Então, mesma coisa. Pega aí e adiciona mais 1. Rei. Já tem essa chave rei? Tem a chave rei. Adiciona mais 1. É. Existe aí essa chave chamada E? Não existe. Então essa você volta, coloca aí e adiciona 1 nela. E a mesma coisa para a preta. Já tem preta? Não. Então coloca aí e coloca o 1. E aí, a gente tem o mesmo resultado que a gente tinha visto anteriormente. O, um, rato. Um, o, eu. Um, a. Dois, roupa. Dois, do. Dois, rei. Dois, d. Um, roma. É, preto. Então é bem simples também. É um conceito simples no qual a gente utiliza aqui. O principal aqui, na verdade, é a gente entender como que funciona o dicionário, né? Que ele tem essa questão de você checar se tem um item dentro dele. E também a questão da string lá que você fez o split para quebrar ela, cada palavra, como um item de um array. Vamos ver isso no código. Vou colocar um breakpoint aqui já para a gente ver a string. Então rodamos. Nesse momento, o contagem aqui está vazio. Podem ver, olhar aqui embaixo, a contagem está count zero. Não tem nenhuma palavra lá dentro. O meu palavras aqui, ele ainda não foi criado. Então eu também, ó, estou com ele nulo. Porque ele ainda sequer foi criado, né? Tipo, string. Esses colchetes aqui representam que ele vai ser uma string. Então na hora que eu der o F10 aqui, ele vai fazer aquela quebra. Vai pegar o texto, vai fazer a quebra, utilizando aqueles caracteres que eu dei como sendo separadores. E uma coisa importante aqui, ó. Que eu dei também o remove empty entries, porque ele vai remover o que ele considerar vazio. Porque eu poderia, se eu tivesse pulado aqui a questão do espaço, ele acharia que o espaço é alguma coisa. Então é sempre bom você colocar ali, porque ele também vai fazer a quebra e ele vê. Bom, não tem nada aqui, eu não preciso incluir. Então na hora que eu der o F10, automaticamente, ó, a minha string aqui, ó, ganhou 15 itens. Obviamente do zero, que é o que começa até o 14. Uma coisa que é bom eu citar aqui pra vocês e eu não falei, é que ele é case sensitive. Ou seja, ele verifica a questão do maiúsculo, minúsculo, a questão do acento. Então, se o E aqui, vamos dizer que tivesse um E, a roupa do rei é preta e branca. O E de E preta e o E de E branca são diferentes. E se você precisa considerar isso como igual, você tem que fazer uma limpeza. Então você tira todos os acentos, coloca todos. Se você precisa discernir o que a maiúscula é minúscula, põe tudo em minúscula ou tudo em maiúscula, tanto faz. Então esse é o tipo de limpeza. Quem vai te dizer isso é o enunciado do algoritmo. Então se o algoritmo fala, você precisa verificar se é diferente, maiúscula ou minúscula, tem acentuação, esse tipo de coisa você coloca. No nosso caso aqui, não foi considerado. Então um E e um E são coisas diferentes aqui. Uma letra maiúscula, uma letra minúscula são diferentes. Se eu tivesse aqui um O no meio aqui, simplesmente a letra O solta no meio da frase, seria diferente do primeiro O. Porque o primeiro O de O, rato, é maiúsculo. Então tudo isso você precisa levar em consideração quando estiver escrevendo o seu algoritmo. Vamos agora então passar palavra por palavra dentro do meu Array de Strings, porque agora tem um Array de Strings. Repare aqui que eu estou jogando para minúscula. Então a parte de minúscula, aquilo que eu falei ali do O, desconsidera. Eu não estava lembrando dessa parte. O O, se tivesse um outro O aqui, ele consideraria porque eu estou jogando tudo para minúscula. Então é a palavra minúscula que eu vou verificar. Então eu tenho aqui, lá no meu dicionário, o Contém Ski, que é aquela verificação que eu estava fazendo. Você tem essa chave aqui? Se você tiver, no caso, aqui eu estou perguntando, você contém? Contém. Então pega o que está lá, que é assim que eu acesso ela, eu coloco aqui a chave. Então eu estou acessando lá, pegando o valor, automaticamente dando esse mais mais aqui, que é para incrementar ele. Então eu coloquei mais um. Se tiver, ele vai incrementar. Se não tiver, faz o seguinte, pega lá e adiciona com um. Fazendo isso daqui, automaticamente ele sabe que ele precisa incluir e incluir com este valor um. Que é o que ele vai fazer agora. Repare que o contagem aqui ainda está vazio. E neste momento que eu dei o F10, ele incluiu. Aqui ele mostra como chave e valor. Então ele colocou um O e colocou o número 1. E aí ele parte para a próxima. E aí vai acontecer tudo a mesma coisa. Já existe? Não existe. Então inclui aí. Incluiu. Rato. E aí ele vai até ele chegar aqui. Aqui eu dei um F10 para ele bater o próximo, para ele ir até esse breakpoint aqui. Neste momento, qual palavra que eu estou? Eu estou com o A. A, a letra A, simplesmente. E aí ele olhou. Já tem o rato, o eu, a roupa do. Então eu tenho um A aqui. E sabendo que ele contém, olha o que vai acontecer. Ele simplesmente está falando, então incrementa o seu valor. Repare que esse A aqui, que está 1, quando eu dei o F10, ele virou A2. Então ele incrementou. E assim vai até o final. Quando chega no final, eu simplesmente, o que está retornando para mim, dessa função aqui, é um dicionário. Onde eu tenho as chaves e os valores. Onde eu tenho cada palavra e a quantidade de vezes que apareceu. E o que efetivamente vai fazer aparecer na tela é esse for it, que eu vou em cada item do resultado, imprimindo aqui, key, value, que é a chave e valor. Então ele imprime para mim. E aí, lógico, que depende muito do seu algoritmo. Se o seu algoritmo já falou, já me traz o dicionário? Você traz o dicionário. Você falou, já imprime na tela? Você já imprime na tela. Depende tudo do que está no seu enunciado. E a gente utiliza o dicionário aqui, porque a busca dentro de dicionário é muito rápida. Ele tem uma questão de hash, tanto que no Java aqui, se eu não me engano, a gente chama de hash table. Ele usa um hash, ele transforma. Eu já expliquei isso na aula, mas é só uma breve pincelada. Ele pega cada palavra dessa, cada chave dessa e cria um código específico para ser mais fácil depois dele buscar e também dele ordenar lá dentro desse dicionário. que nada mais é que uma tabela, vamos dizer assim, para poder achar e que também não pode ter repetido. Por isso que é importante nesse tipo de coisa. Então, no caso ali, a roupa, eu não posso ter dois itens, mesmo que eu tentasse colocar. Se eu tentasse colocar outra roupa ali, eu teria problemas. Então já sabe se ficou alguma confusão, volta na aula, deixa algum comentário, alguma pergunta e para a próxima aula.